Mulheres com câncer de mama tem risco de desenvolver formas graves da dengue. De acordo com a Sociedade Brasileira de Massologia, a baixa imunidade decorrente de quimioterapia e radioterapia pode agravar a infecção pela doença. O Brasil registra até o momento mais de 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue este ano. Mais da metade do total registrado em 2023 e com a perspectiva de crescimento em março e abril, o Ministério da Saúde estima em 4,2 milhões os diagnósticos da doença em 2024. Diante deste panorama, a Sociedade Brasileira de Massologia alerta para a infecção em mulheres com câncer de mama. Nestas pacientes, a imunidade tende a ser mais baixa e configurar fator de risco para o desenvolvimento das formas mais graves da dengue, principalmente entre as que estão em tratamento oncológico. Nos dois, procedimentos prescritos para o tratamento de câncer de mama, a quimioterapia e a radioterapia, o organismo se ressente com baixa imunidade. Nesses casos, o quadro de dengue pode ser mais grave e, eventualmente, ter que suspender o tratamento, algo que não atrasa apenas o tratamento do câncer de mama, como também afeta a saúde geral da paciente. E para falarmos mais sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Lívia Cons, mastologista. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Doutora, há alguma mudança no tratamento da dengue em mulheres e em tratamento para o câncer de mama? Boa noite a todos. É um prazer. Existe uma vigilância maior. Então, veja, pacientes que estão em tratamento para câncer de mama têm a imunidade um pouco prejudicada. Elas estão passando por um momento de baixa imunidade. Sendo assim, os efeitos de uma dengue podem agravar isso. Então, veja, a dengue já tem uma característica de produzir potencialmente uma desidratação, afetar o funcionamento do fígado. E mulheres que já estão passando por um tratamento onde a imunidade está mais baixa, o fígado já tem uma sobrecarga de outras medicações e de outras drogas para o tratamento do câncer de mama, essas mulheres estão mais suscetíveis a ter formas mais graves da dengue. É por isso a importância da nossa vigilância. E a dengue, ela pode impactar diretamente o tratamento e a recuperação de pacientes com câncer de mama? E como? Pode impactar na medida em que a dengue pode atrasar o tratamento. Então, veja, aquela mulher que está passando por um tratamento de câncer de mama, principalmente se ela estiver num momento da quimioterapia ou prestes a fazer a cirurgia, e isso tem que ser adiado por conta dela estar com o quadro de dengue, ainda mais se for numa forma mais grave. Então, esse atraso no tratamento é muito prejudicial ao câncer de mama, porque a gente já sabe que a evolução do câncer é mais rápida quando os tratamentos não seguem os marcos pré-definidos. Então, o nosso grande receio é que o quadro da dengue atrase o que já está programado para o combate ao câncer da mama. A dengue, ela está se alastrando muito, nós temos aí que redobrar a nossa atenção, mas doutora, existem medidas preventivas específicas que as mulheres com câncer de mama podem tomar para reduzir o risco de contrair a dengue? As medidas são muito parecidas do restante da população. Então, repetimos mil vezes, não deixar água parada, seja em campinha, seja em quintais, vasos de planta, toda vigilância ainda é pouca para medidas de prevenção em relação à água parada. Além disso, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que se use um repelente, principalmente a base de caridina, com mais de 20% de caridina no final do dia, que é o momento onde se tem mais picaduras pelo pernilongo e vigilância constante. Então, não existe um tratamento ou uma prevenção específica para quem está tratando câncer de mama. Tem que haver uma vigilância redobrada em relação aos cuidados, tal qual a população que não está tratando, mas com muito, muito mais vigilância e cuidado. Então, temos que reforçar aí, né, que nós devemos ter aí uma vigilância, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e pelas informações e esclarecimentos. Imagina, é um prazer.